A cerâmica vai ser difícil Avisa a dona Dilma Um salve pra família Que dessa vez eu tô saindo Permanente Avisa todas as baladas Que é invasão dos quebrada Na palazzo, abenui ou a rejeita Mas só que a fita é o seguinte Liga as presença VIP Porque hoje o nosso bonde tá pesado Vou deixar bem claro que a cunhada Vai comigo, é um perigo e tá ligado Sabendo as peças no carro Tem oitão, tem ponto trinta No cibic, no entente Só quem sabe é os parceiros de verdade Na quatro por quatro Também tem ponto cinquenta Nós tá contra a violência Mas ligeiro com a maldade Tá louca, mundo louco Vários quer me ver Morto vacilão, então Tenta a sorte, porque Nós não da guerra Tô de favela em favela Tô de camarote, camarote Porque nós não da guerra Tô de favela em favela Tô de camarote, camarote Porque nós não da guerra Tô de favela em favela Tô de camarote, camarote Tô de camarote Tô de camarote Tô de camarote Tão com a watá